Música Que alegria estarmos juntos para ouvir e meditar a Palavra. Eu sou o Padre Guilherme, da cidade de São Jorge, em Santo André, e nós estamos no programa Verbum, a Palavra de Deus, da Diocese de Santo André e da TV Mais. Hoje é quinta-feira, dia 9 de janeiro. Vamos ouvir o Evangelho que está em Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 22. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama se espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da Salvação Que alegria também nós podermos contemplar esta palavra e nos imaginar lá naquela sinagoga. Que alegria poder contemplar a palavra que se cumpre na nossa vida. Jesus é guiado pelo Espírito Santo. Tudo o que Ele faz é sobre a guia do Espírito que nós também possamos confiar no poder do Espírito Santo para sermos guiados e ajudar aí Jesus a cumprir a palavra. Jesus então vem para cumprir a palavra do Senhor. O Espírito está sobre Ele. O Espírito também está sobre nós. O Espírito nos unge para anunciar a palavra. Para libertar os pobres, libertar os cativos, recuperar a vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. O Espírito de Deus vem sobre nós para nos ungir para algo concreto. E que assim também nós possamos colaborar com Ele e transformar em algo concreto todos os dons que recebemos do Senhor para que a palavra de Deus possa sempre se cumprir na nossa vida. Sobre você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha neste dia, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.